Ouça, a partir de agora, programa Batizados e Enviados, a missão não para. Realização, Conselho Missionário Diocesano, apresentação, Padre Irineu. Bem-vindos, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados, a missão não para. O nosso espaço missionário na rádio web Diocese de Colatina. No programa de hoje, queremos prestar nossa homenagem a um grande missionário brasileiro que, através da música, evangeliza, catequiza, toca os corações. No último dia 8 de junho, celebramos os 80 anos de vida de um dos maiores comunicadores e músicos da Igreja no Brasil e conhecido internacionalmente, Padre José Fernandes de Oliveira ou, simplesmente, o querido Padre Zezinho, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus de Onianos. Todos nós, com certeza, temos alguma música de Padre Zezinho gravada em nossa memória. Nós iremos ouvir algumas delas hoje, aqui em nosso programa. Está acontecendo a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Relembraremos, nesta Assembleia, o que aconteceu na 5ª Conferência Geral de Aparecida. E, contemplando nossa realidade com seus desafios, tudo isso irá reacender em nós um compromisso pastoral para que Jesus Cristo seja, de fato, levado a todos os corações, seja anunciado e os nossos povos tenham vida plena rumo ao triênio 2031-2033. Com esse objetivo, o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, prepara uma Assembleia Eclesial que pretende ser diferenciada. No momento, acontece um processo importante de escuta ao povo de Deus. Povo de Deus, que aqui deve ser entendido como leigos e ministros ordenados, como bem nos ensina o Conselho Vaticano II. Essa escuta teve início em abril e segue até agosto deste ano. Para agilizar esse processo, junto ao nosso povo, postamos no site e no Facebook da Diocese de Colatina um formato simplificado da escuta com o intuito de facilitar a participação de todos. Participe você também, acesse o link e dê a sua colaboração. A igreja quer escutar você, a igreja precisa de você. Divulgue também esta iniciativa. Acesse o link, responda ao questionário e assim você nos ajuda a realizar, então, esta Assembleia a nível continental, a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Estamos nos aproximando da última roda de conversa missionária, que acontecerá no dia 19 de junho, às 14 horas, via plataforma Zoom, com o tema Metodologia Missionária, com a leiga Aparecida de Deus Julião Oriose, coordenadora diocesana da Infância e Adolescência Missionária, IAM. Você que já está participando conosco, nós queremos contar com a sua presença. Você que ainda não está participando, venha participar conosco, Junte-se a nós para mais esta roda de conversa missionária. Sempre um momento formativo e de interação, que promove a nossa animação missionária. Participe você também da roda de conversa missionária. Semana passada, iniciamos a série Ícones da Missionariedade. No programa de hoje, iremos refletir sobre Maria, a primeira missionária. E teremos como facilitadora desta reflexão, a leiga Regina Brezeschi, do Conselho Missionário Paroquial Comipa, da Paróquia São Pedro Baixo Guandu. Paz e bem a todos os ouvintes do programa, batizados e enviados da Rádio Web de Colatino. Meu nome é Regina e faço parte da Comunidade São Francisco de Assis, Paróquia São Pedro de Baixo Guandu. A convite do Padre Ineu, hoje irei partilhar com vocês o tema Maria, a primeira missionária. E falar de Maria já nos remete à missão. Ela, que mostrou seu coração missionário, desde ao receber a proposta de tornar-se a mãe de Deus, disse seu sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Lucas 1, 38 Santo Agostinho disse que Maria fez plenamente a vontade do Pai, e por isso, além de mãe, é discípula de Cristo, e também a primeira evangelizadora da igreja. A partir da anunciação, sua missão nunca mais parou. Foi socorrer Isabel, de cuja gravidez tivera notícia por ocasião do anúncio do anjo. Lucas 1, 36 Ao recebê-la em sua casa, Isabel proclamou Bendita é a missionária humilde. Maria foi uma missionária humilde, sobretudo, uma boa e humilde mãe de família, responsável pelo crescimento e educação de Jesus. Que sublime missão educar Jesus, o Filho de Deus. Ela ensinou-lhe a compreender a dor dos enfermos, a tratar bem as pessoas e a indignar-se pelas injustiças. Maria é a mãe de todos, mas reserva um carinho todo especial para os simples, os fracos e os oprimidos. Ela é a mãe do céu moreno. Para o povo brasileiro, Maria é a mãe aparecida, padroeira do Brasil, rainha do povo sofrido, intercessora nas horas das angústias. Maria é aquela também que em tempos difíceis para os indígenas americanos apareceu ao índio Juanito, Nossa Senhora de Guadalupe. Maria é a mãe dos missionários. Um místico da Idade Média afirma que implanta Maria colhe Jesus. São Francisco Xavier, o padroeiro das missões, em uma de suas cartas escreveu Todas as vezes em que perto da cruz do Salvador não coloquei a imagem de sua mãe, encontrei um povo rebelde ao Evangelho. Diante das dificuldades, os missionários de todos os tempos consagravam a Maria as terras a serem evangelizadas, entronizavam sua imagem e construíam santuários. Hoje, famosos e presentes em todos os países onde chegou o Evangelho. Onde quer que a Igreja desenvolva sua atividade entre os povos, Maria está presente. A história da América Latina encontra-se marcada pela presença de Maria. O seu nome e a sua imagem acompanhavam a caravela de Colombo, a Santa Maria. Durante a arriscada travessia do oceano, a tripulação invocava com o nome de Estrela do Mar. e, ao avistar a terra, enrompeu no canto da Salve Rainha em sinal de agradecimento. Cada título glorioso diz respeito a uma única mulher, a mais bendita entre todas, Maria de Nazaré, a Mãe de Deus e Nossa Mãe. São muitas invocações, mas Nossa Senhora é uma só pessoa. Essa visão mariana da Igreja é o melhor remédio contra uma Igreja meramente funcional e burocrática. A nossa Igreja, não há dúvida, Maria pede um maior fervor missionário e um maior comprometimento com o anúncio da boa nova de seu Filho Jesus aqui e no Além Fronteira. O único sonho de Maria é que cada cristão viva de acordo com o projeto de amor de seu Filho Jesus Cristo. Antes de terminar nossa reflexão, vou deixar dois pontos para que vocês possam refletir e agir. Lembremos alguns fatos do Evangelho em que emerge a vocação e a atuação missionária de Maria. Segundo ponto, como vemos a presença missionária de Maria na Igreja e no mundo atual? e para encerrarmos vamos rezar. Maria, tudo em vós aponta-nos vosso Filho Jesus. Ao amá-lo, nós nos comprometemos com o anúncio do reino de Deus. Que sigamos sua orientação divina e façamos tudo o que Jesus de nós solicitar. Amém. Maria Santíssima, um ícone da missionariedade. Serva fiel, mulher atenta e disponível à palavra de Deus. Com Maria, aprendemos a ser discípulos e missionários de nosso Senhor. Aprendemos que o missionário nasce da escuta atenta da palavra de Deus. Não existe missionário sem a escuta da Sagrada Escritura. Obrigado, querida Regina Brezeski. Obrigado por sua disponibilidade. Deus abençoe sempre mais o seu caminho. Um abraço! Ainda estamos colhendo frutos da celebração da nona jornada nacional da infância e adolescência missionária, IAM. São bonitos os testemunhos que ouvimos das crianças querendo retomar os encontros dos grupos preocupadas com a missão. na paróquia do Sagrado Coração de Jesus aonde estou exercendo a minha missão presbiteral na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. Nós temos um grupo da IAM que está se reanimando. Tivemos a missa pela nona jornada nacional da IAM e não tivemos a consagração. Mas foi um momento muito lindo, cheio de muita espiritualidade. e hoje temos aqui uma das crianças que fará um breve relato para todos nós daquilo que aconteceu no último final de semana de maio. Vamos ouvir então este adolescente da infância e adolescência missionária IAM. Olá, estamos celebrando a nona jornada nacional da infância e adolescência missionária aqui na Diocese do Colatina. Estamos na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe na paróquia do Sagrado Coração de Jesus e vamos ver a mensagem que este nosso adolescente tem para nós. Eu sou João Fernando e tenho 11 anos. As missões se fazem com joelhos que oram, com a mão que contribuem, com os pés dos que vão e com as igrejas que enviam. De todos as crianças do mundo, sempre amigos! Agradecemos ao adolescente João Fernando pela mensagem que nos trouxe. Ele que esteve na missa em que celebramos em comunhão com a nona jornada nacional da IAM. Todos com a camisa da IAM, máscara da IAM, com as flores que confeccionaram durante o mês de maio, foi uma verdadeira festa. Um abraço então a todo povo querido da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Não deixe de rezar uma ave maria por dia e de entregar uma moedinha por mês, queridas crianças e adolescentes. De todas as crianças do mundo, sempre amigos! Estão chegando muitos questionamentos sobre a celebração do aniversário de nosso programa batizados e enviados A Missão Não Para com um programa ao vivo cheio de novidades. Como não conseguimos realizar nosso programa no mês de maio como estava programado, iremos deixar a celebração para o mês de outubro, o mês missionário. Depois, iremos divulgar outra data. É sempre bom dizer as diferentes formas de acessar a rádio web Diocese de Colatina. Você pode acessá-la pelo aplicativo da Diocese de Colatina ou ir lá no seu Apple Store e baixar então o aplicativo e ouvir a rádio. Pode ser também pelo banner no site da Diocese de Colatina www.diocese-de-colatina.org.br ou pelo site www.radios.com.br Busque neste site Diocese de Colatina e ouça a rádio web que está fazendo a diferença na evangelização. No próximo sábado a gente se encontra com a graça de Deus. A você, querido irmão, querida irmã que nos acompanhou das mais diversas localidades nosso agradecimento. Agora vamos rezar e receber a bênção de nosso Bispo Emérito Dom Décio Sociais Andonade reitor do Santuário de Ocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante porque afinal a missão não para. E agora oração e bênção de envio. Ó Deus que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda nossa diocese de Coratina um novo ânimo missionário para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda a parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, mãe testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham sobre todos os missionários e missionárias as bênçãos de Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho e o Espírito Santo amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados A Missão Não Para Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina arroba gmail.com e o Filho e o Filho e o Filho e o Filho